Com vocês e pra vocês, Matheus Barbosa e Juliana Souza! Santo Antônio Venerado Meu santinho namorado Encontrai o que está perdido Me ajudai a encontrar marido Mas é preciso ter fé E na oração confiar Só confiar Nosso padroeiro acreditar Que a sua graça irá alcançar Que a sua graça irá Que a sua graça irá alcançar A noiva vai Joga porque agora E o noivo só compra Senão ela vai embora A doibaba, soca o bokei agora, o meu ovo só no braço, senão ela vai embora. A doibaba, soca o bokei agora, o meu ovo só no braço, senão ela vai embora. Um, dois, três, soca! Um, dois, três, soca! É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você. Que chega em meu ouvido e diz, que o meu desejo é desejar você. Você, que o meu desejo é desejar você. É desejar você.